Dando continuidade à nossa CEO Conference Brasil 2023, o nosso próximo painel vai tratar do papel do Ministério da Justiça e para esse painel convido ao palco o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e para moderar esse painel, ninguém melhor que o ministro Nelson Jobim, hoje sócio do BTG Pactual. Ministro, te chamo de ministro ou te chamo de Flávio? Flávio, uma das questões que preocupa o setor é exatamente o problema do ativismo judicial. Pelo menos alguns entendem, inclusive eu, de que de um tempo, considerando o tempo que eu convivi tudo isso aí, desde 1987, nós tínhamos um período em que a política compunha os seus conflitos e que havia entendimentos, havia um respeito e havia a possibilidade de compor os conflitos. Depois a política foi perdendo com o tempo, e nos últimos tempos muito, a capacidade de solucionar os seus conflitos. E aí passou a apelar ao Poder Judiciário. Começaram os conflitos políticos a serem levados ao Poder Judiciário, principalmente ao Supremo. E o Supremo respondia, passou a responder, e aí surge o problema do ativismo judicial, que soma também o problema da insegurança jurídica. Como é que tu vê isso tudo? Bem, cumprimentar a todas as senhoras e senhores, muito obrigado pela gentileza do convite, e saúdo o BTG na pessoa do ministro Nelson Jobim, pessoa com quem eu tive a honra de trabalhar no Poder Judiciário já há mais de duas décadas. E ao saudá-los, respondendo à questão do ministro Jobim, a pergunta é, o Judiciário é ativista porque quer, ou é ativista porque ele é convidado a tanto? Mais do que convidado, convocado. Convocado por quem? Convocado pela sociedade. Nós tivemos dois grandes vetores desse ativismo judicial. Um ministro, o Nelson Jobim, apontou, qual seja a crise da política. Nós estamos vivendo, quem sabe, encerrando, que sai encerrando, uma era de dez anos em que a política foi fortemente tensionada no Brasil. Desde junho de 2013 até 8 de janeiro de 2023, nós vivemos um momento de intensa conflituosidade que se convencionou chamar de, abre aspas, polarização. É claro que esta dita polarização levou a que outras agências se credenciassem à solução de conflitos. Quando a política perde a funcionalidade exatamente por esses tensionamentos e, portanto, não é a agência precípua de arbitramento dos conflitos individuais ou transindividuais que existem na sociedade, outra agência ocupou esse lugar. Quem? O poder judiciário. E nós tivemos um outro vetor que levou esse dito ativismo, aí mais concernente ao chamado mercado ou trabalho dos agentes privados. Nós vivemos, todos sabem as razões, a partir da crise da década de 70, na década de 80, uma tentativa patriótica de estabilidade econômica. Houve sucessivos planos, sucessivas intervenções no domínio econômico, sucessivas intervenções em contratos, inflação estratosférica, juros estratosféricos e é claro que isso levou também a que se gerasse uma altíssima litigiosidade de índole econômica. Então, acho que é injusto, a estas alturas, atribuir ao poder judiciário uma espécie de intromissão indevida no jogo político, no jogo econômico. Eu diria que, mais especialmente, o poder judiciário foi conduzido a isto e posso afirmar que os resultados são mais positivos do que negativos. Se fosse possível fazer um balanço desses 20 anos, que marcam uma espécie de era de ouro do poder judiciário no Brasil, é possível dizer que o judiciário mais acertou do que errou e é possível também afirmar às senhoras e aos senhores que esta era ainda não se encerrou. Muito provavelmente ainda teremos algum tempo em que esse protagonismo do judiciário será bastante elevado e é importante lidar com isto, compreender que, tendencialmente, o ideal, abstratamente, teoricamente, é que esse protagonismo se reduza, mas não é uma tendência ainda posta, não é uma tendência que integre o mundo sensível hoje. Pelo contrário, creio que a tendência é de um alargamento das funções judiciárias e dessa hiperjudicialização da vida política, econômica e social pelos próximos anos, algo que talvez seja uma marca do nosso tempo. Não é algo exclusivamente brasileiro, mas, claro, que é algo que chama atenção no cenário nacional e nós vamos ter que lidar com isso como, entre aspas, um mal necessário. Flávio, a Câmara de Deputados, principalmente, tinha um modelo decisório que, em um determinado momento, desapareceu. Ou seja, nós tínhamos o colégio de líderes, tínhamos as discussões todas no colégio de líderes, os acordos, os entendimentos. E os acordos não eram só de mérito, eram acordos também de processuais, eram acordos de como vamos bater, como vamos discutir, depois isso desapareceu. Hoje é difícil alguém aqui nesse plenário lembrar o nome de um líder partidário. Tudo hoje se concentra nos presidentes da Câmara e do Senado. Ou seja, há um espaço desaparecido que era espaço do entendimento. E depois tem uma coisa, em política tu não escolhe interlocutor, é o que está aí. E eu creio que o Ministério da Justiça poderá colaborar muito na retomada desse tipo de conduta, ou seja, a busca do entendimento com as pessoas que estão aí. Não adianta desclassificá-los. Tem muitos que dizem, ah, a Câmara está mal, está boa, não interessa. O fato é que é este que tu tem que conversar. E você tem absolutas condições de fazer isso. Eu me lembro de quando você estava no secretário executivo do Conselho Nacional de Justiça, lembra-se dos entendimentos que nós fazíamos para compor, digamos, os problemas de administração do judiciário. Qual é a colaboração que o Ministério da Justiça pode, evidentemente, junto com o Ministro de Relações Institucionais, de fazer esse tipo de diálogo? Nós tivemos algumas mudanças institucionais nos últimos anos no Brasil que ajudam a que progressivamente o Parlamento retome essa funcionalidade. inclusive nesse aspecto do Colégio de Líderes. Quando eu fui deputado federal, já depois, claro, do ministro Jobim, o Colégio de Líderes implicava a reunião de mais ou menos 30 pessoas, porque líderes, vice-líderes e assim sucessivamente. Então, imaginemos um tema que eu tenho a impressão que o ministro Haddad falou. Arcabouço fiscal. Ele falou disso com vocês? Falou? Veja que o Brasil evoluiu. Antes era âncora, hoje é arcabouço. Arcabouço é até mais bonito. Arcabouço fiscal. Reforma tributária. Como é que você constrói em temas difíceis? Porque há uma clivagem muito acentuada, são múltiplas contradições, se você não tem funcionalidade no Parlamento. Então, creio que o Ministério da Justiça, como ministério destinado a prover condições institucionais boas para o país, ajuda na medida em que se alargue o coeficiente de segurança jurídica e haja essa interlocução sadia com o Parlamento, exatamente a partir dessa premissa de que o modelo de tripartição funcional do Estado, que nós praticamos, é um modelo necessariamente conflituoso. Então, eu tenho dedicado tempo a essa função de diálogo, de moderação, de ponderação, para que exatamente haja a incidência da autoridade da lei e, ao mesmo tempo, haja esse ambiente institucional para que os temas nacionais consigam evoluir. Nós temos essas agendas todas já tão anunciadas, tão debatidas, desde a Assembleia Nacional Constituinte, desde a revisão constitucional de 1993, que o ministro Jobim foi relator, e que nós, depois de dez anos dessa década de conflitos ou de ultrapolarização, precisamos de um ambiente um pouco mais tranquilo, o que não significa renúncia de diferenças, mas um ambiente um pouco mais tranquilo para poder dar encaminhamento a esses impasses nacionais, inclusive esses de cunho fiscal. Flávio, tem um hábito linguístico moderno que eu desprezo, que é a função é criar narrativas. A expressão narrativas hoje tem um trânsito, digamos, enorme dentro de todos, e que a função do governo é criar narrativas para que as pessoas entendem. Você não acha que a função do governo é buscar a verdade nos fatos e agir nos fatos, não bastando exclusivamente satisfazer-se com a criação de narrativas? Nós precisamos ter essa aderência entre o discurso político e a realidade. Nós vimos no Brasil recente o quão deletério é quando o mundo da internet, infelizmente ainda desregulado no Brasil, migra para a vida material. Então, certos delírios que fazem parte do mundo dessa internet selvagem, eu diria, acabaram migrando para as relações até familiares. Então, é realmente uma política que seja puramente ideologizada, no sentido de ser tão abstrata que ela seja dissociada do consenso possível em torno da verdade, é uma política que, na verdade, conduz à ineficiência. Foi o que nós vimos nos últimos anos, com obras paradas, com ausência de políticas públicas, com consequências gravíssimas para o Brasil, não só no terreno econômico, mas no terreno social. Então, acho que esse momento que o Brasil vive é o momento de busca da centralidade da política, recuperação da sua eficiência, e isso abrange essa dimensão prática, ou seja, a política que não seja meramente uma narrativa metafísica, e sim tem o mínimo de empiria para que ela consiga transformar as realidades. Cláudio, qual é o plano de ação do Ministério da Justiça na composição das suas competências? Eu destaco os temas de regulação, de modo geral. Posso, claro que nós temos o Cade no Ministério, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e nós temos um trabalho de elaboração legislativa. Recentemente, inclusive, fomos desafiados pelos fatos, precocemente, logo no início do governo, a propor medidas relativas exatamente ao extremismo político no Brasil, que não é só do Brasil, é um pouco uma marca do nosso tempo. Se você visitar a política tal como ela ocorre nos Estados Unidos, ou na Itália, mesmo na França, você vai encontrar sinais gravíssimos até de emergência ou ressurgimento de etos típicos dos anos 20 e 30 do século XX, e que nós julgávamos abandonados por uma espécie de consenso universal em torno de certos cânones democráticos. Então, nós temos que trabalhar com novas questões, uma delas é a internet. Nós estamos propondo um debate sério sobre isso, que é alinhado com as melhores práticas internacionais, em que não há, obviamente, nenhum cerceamento à liberdade de expressão, mas há a compreensão de que liberdade de expressão absoluta não existe. Quem diz isso, não sou eu, quem diz isso é o Código Penal. E se não é possível ao BTG implantar um estande para ensinar as pessoas a fabricar bombas, dar tiros e assim sucessivamente, porque uma empresa explora como modelo de negócios esse tipo de atividade para lucrar. Então, nós estamos propondo um debate, existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado, tramita na Câmara, e nós estamos propondo ou o emendamento desse projeto ou a edição de um novo projeto, quem sabe uma medida provisória, que avance no sentido das melhores práticas internacionais, marcadamente na União Europeia, para que a gente tenha uma internet mais sadia. Porque hoje os antagonismos que são ali proliferados, que são incentivados, estimulados, acabam contaminando o ambiente social, o ambiente institucional, de modo geral. Então, nós precisamos de meio termo. Não existe nenhuma atividade humana que é totalmente desregulada. E, obviamente, nenhum engenho cultural, nenhum engenho humano pode prevalecer assim. O projeto de lei, ministro Jobim, que tramita hoje na Câmara, aposta no sentido de uma autorregulação facultativa. Me parece que é muito pouco. Me parece que não é adequado ao que nós estamos vendo e que gera o nível de dissolução dos laços interpessoais, comunitários e sociais, num patamar elevadíssimo. Por isso mesmo, nós estamos propondo uma reflexão mais acentuadamente heterorregulamentadora. Uma regulamentação externa e não apenas a autorregulação. É claro que a autorregulação pode ser interessante em zonas de penumbra, em zonas de incerteza se aquilo configura ou não crime. Mas em zonas em que, claramente, você tem prática criminosa, por exemplo, aludir a esta situação de apologia da pedofilia, de apologia de atentados terroristas, isso não há margem de dúvida quanto à natureza criminosa desse discurso. E, por isso mesmo, em relação a eles, você precisa de uma maior intervenção estatal, exatamente para que haja condições da sociedade sobreviver enquanto tal. Flágio, há uma tensão muito forte em relação à questão da regulamentação da internet. Fala-se muito na fake news. Ora, para ser fake, precisa ser news. Ou seja, o juízo de fake é a posteriori. É depois, não previamente. E alguns sustentam de que há necessidade de um controle a priori e não um controle a posteriori. Como é que você olha isso? É apenas distinguir e separar o joio do trigo. Em algumas situações, o controle a priori é mandatório. Em outras, não. É exatamente a partir da gravidade da conduta e da nitidez de que aquilo configura um crime. Por isso que a nossa versão, a elaboração do Ministério da Justiça, não trata de fake news. Nós estamos tratando de seis crimes, seis, que estão tipificados no Código Penal. Nenhum, por exemplo, é crime de opinião. Nós não estamos tratando de calúnia, júria de informação. Nós não estamos tratando, portanto, de zonas de dúvida. Por exemplo, Flávio Dino é obeso. Vamos imaginar essa fake news. Mas não é falso isso. Isso não é falso. Imaginemos isso. O bolsonarismo gofto de proliferar essa fake news. Imaginemos isso. Ora, é claro que não é possível nenhum controle a priori, ainda que seja injurioso. Óbvio. Porque é uma opinião que a pessoa dá sobre... Uma opinião de mau gofto, claro, descabida, injuriosa, mas uma opinião. Agora, imaginemos o seguinte. A pessoa vai lá e diz assim. Flávio Dino, por ser obeso, merece ser metralhado, decapitado e exposto em praça pública. Alguém tem dúvida de que isso configura um crime? Alguém aqui pode achar que isto é um discurso razoável? Claro que não. Então, aí, aprioristicamente, você tem que controlar. E esse controle é feito. Por quem? Pelas plataformas. Ou não fazem? Claro que fazem. A questão é que elas seguem seus próprios critérios para fazer esse arbitramento. E nós estamos propondo uma heteronormatividade, uma normatividade externa para estes três âmbitos. O ministro Jobim me ensinou e eu aprendi há 25 anos atrás, que quando você interpreta uma norma, você tem três zonas. Uma zona de luminosidade, uma de penumbra e uma de escuridão. Ou seja, você tem um âmbito em que a norma claramente diz, trata de uma certa realidade. Você tem uma zona de escuridão em que há fatos que não estão no âmbito de dissidência dessa norma. Você tem uma zona de dúvida, a zona de penumbra, que é da natureza da linguagem. A linguagem, obviamente, é ambivalente. O coração do cardiologista não é o mesmo coração do poeta. As palavras ganham sentido à luz de cada contexto. Obviamente, isso se dá em relação às leis. Então, nós não estamos tratando de zona de penumbra, nós estamos tratando da zona de luminosidade. Aquilo que, evidentemente, é crime. E aí, evidentemente, creio que uma regulação a priori é necessária e é a única e eficiente. Por que ela é a única e eficiente? Porque tudo que é sólido se desmancha no ar. Essa é uma frase de 150 anos atrás. Antes da internet, portanto. Então, o que ocorre? A danosidade, a nocividade, a perigosidade ou a periculosidade da conduta na internet é muito maior do que, outrora, nas formulações clássicas do direito penal. Então, é muito comum bandidos, me perdoem a agudeza da expressão, é muito comum bandidos na política portarem e retirarem vídeos. Essa é uma técnica de criminosos. Técnica óbvia. Você põe o vídeo, aí depois ainda tem alguns que fazem até os vídeos pedindo desculpas. Só que é uma desculpa, é o arrependimento que não é eficaz, o arrependimento posterior que não é eficaz, porque, obviamente, isso já se espraiou por todo esse mundo gigantesco e infinito da internet. Então, em alguns casos, a regulação a priori não só é necessária, como é a única e eficiente para promover danos graves à sociedade. Mudando de assunto, Flávio. E o sistema prisional brasileiro? Nós temos um problema também econômico, fiscal. Um preso curta, em média, R$ 2.500 por mês. Alguém, numa medida alternativa, curta R$ 250 por mês. Então, óbvio que, até por um imperativo racional, o cárcere deve ser reservado a crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa. Não é assim. Não é assim hoje. Nós temos mais pessoas presas por furto do que por homicídio no Brasil. E, se você pegar metade da população carcerária brasileira, todos são temas atinentes a um só assunto, drogas, tráfico, usuário, enfim. Então, nós temos uma situação em que caminhamos para um milhão de presos, se não houver revisão desses cânones, e isso tem um custo fiscal cada vez mais alto, além, obviamente, dos custos sociais, humanitários, que devem entrar em qualquer planilha séria de análise quanto a uma política pública. Então, o caminho que nós estamos trilhando é o caminho de estimular as alternativas penais e o trabalho com os egressos, porque os egressos reincidem. Se você pegar as taxas de reincidência dos egressos, os que reincidem, eles reincidem no prazo de 90 dias, quando eles deixaram a prisão. Por quê? Porque, paradoxalmente, em muitos casos, a vida deles piora. O desencarceramento piora a vida material deles, porque são quatro refeições por dia e a moradia. Então, obviamente, nos 90 dias, há uma taxa alta de reincidência. E nós temos que trabalhar com os egressos e tentar... A nossa meta, ministro, é estabilizar a população carcerária. A meta de 2023 é que ela não cresça. Mais adiante, nós temos um julgamento do Supremo, relevante, iniciado, mas não concluído, sobre a política de drogas no Brasil. E aí, isso, aí sim, dependendo do que for o resultado dessa decisão do Supremo, aí nós poderemos ter uma tendência de decréscimo da população carcerária. Mas, hoje, até onde a vista alcança, se nós conseguirmos estabilizar em 800 mil presos, já é algo importante, porque essa taxa vem crescendo, praticamente, há uma década dobra a população carcerária. Nós tivemos, nesses últimos tempos, um conceito forte sobre punibilidade. Ou seja, todos pensam sempre que a solução deste tema é a punição. Ou seja, inclusive, temos o fenômeno da criminalização da política, inclusive pelo Poder Judiciário. Isto importaria na mudança de alguma legislação. O Ministério da Justiça está compondo a forma de solução. Por exemplo, identificar traficante com usuário e prender usuários significa transformar o usuário em novo traficante, porque ele acaba sendo absorvido por isso. E nós sabemos o controle também que nos presídios têm das organizações criminosas. Então, nós temos um fato. E esse fato era um fato que ocorria, que nós precisamos analisar. Eu me lembro, Flávio, no sistema carcerário, você tem aquelas visitas íntimas. E aí ocorreu, no meu tempo no Ministério da Justiça, e aí nós mudamos, inclusive, o desenho dos presídios, quando chegava a família, ou a esposa, ou a família, visitando o preso, o comandante do pavilhão apontava para o sujeito e dizia assim, na próxima vez eu quero ficar com a tua mulher, ou na próxima vez eu tenho que ficar com a tua filha. E acontecia isso. Porque se ele não fizesse, o sujeito apanhava e matava dentro do presídio. Aí levou o quê? A ter que se fazer uma mudança na arquitetura dos presídios, de forma tal que essas visitas íntimas não pudessem ser assistidas pelos demais, porque era comum. Então, nós temos hoje uma tendência muito forte em fazer uma espécie de identificação da justiça com a vingança. Normalmente, quando a pessoa diz o seguinte, não, eu vou, eu quero justiça, preciso de justiça. O que ele quer? Quer vingança. E nós precisamos entender esse processo, que é difícil de vencer, de forma a alterar a legislação, inclusive a concepção punitivista que entrou na magistratura. Nós temos uma confusão entre punir e prender. Agora nós estamos vivendo isso na prática, na situação de Roraima, ou Roraima, alguns chamam de um jeito, outros chamam de outro. Sobre o ouro ilegal. É uma cadeia produtiva gigante, que transita, inclusive, por empresas que fazem a lavagem de dinheiro, e que há um impulso, às vezes eu sou até cobrado, por que a gente não prendeu os 15 mil garimpeiros? Nós não prendemos os 15 mil garimpeiros, porque era impossível prender 15 mil garimpeiros. Ponto. É isso. É rigorosamente impossível. Nós, no dia 8 e 9 de janeiro, efetuamos 1.500 prisões em flagrante em Brasília, no escopo dos atos terroristas que ali se verificaram. Foi uma operação difícil prender 1.500 pessoas, a maior prisão em flagrante da história do direito brasileiro. E lavrar os autos de prisão em flagrante e depois fazer audiências de custódia. Foi necessário mobilizar 40 juízes para fazer um mutirão de audiências de custódia. Então, quando nós enfrentamos essa situação do garimpe, legal nas terras indígenas, de modo geral, o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando a montante e a juzante. Nós estamos olhando a montante, quem financia, quem banca. E a juzante, quem lava, são empresas que operam em São Paulo, no Pará, no Mato Grosso, em Brasília, Minas. E operam como? Operam a partir de uma presunção, declaração, uma autodeclaração e uma presunção de boa-fé quanto à origem daquele ouro. E é uma mudança normativa que nós estamos debatendo. Exatamente para quê? Para você conseguir distinguir, no escopo, no conjunto de uma prática ilegal, o que é caso de encarceramento, o que é caso de outras medidas punitivas. Por exemplo, não tem como encarcerar 15 mil garimpeiros ilegais. É impossível, estão sendo identificados, vão responder inquérito, enfim, ações penais e tal. Agora, nós estamos realizando operações, quase todos os dias, sobre lavagem de ouro ilegal. Isso é importante para o mercado. É impossível conviver com um país em que há uma estimativa que metade do ouro que circulou no Brasil ano passado é oriundo de garimpo ilegal. Isso é obsceno. E aconteceu. Aconteceu por quê? Por ausência de regulação adequada. Então, nós estamos, ministro, trabalhando nessas mudanças normativas e nessa visão, digamos, seletiva, de você entender o que é caso de prisão, crimes violentos com grave ameaça à pessoa ou com grave ameaça à pessoa e o que é caso de outras punições, inclusive punições pecuniárias e agir de modo mais inteligente. O senhor alude o tema das organizações criminosas. Veja, como você combate multinacionais do crime que se instalaram no Brasil? Você vai combater, obviamente, com a força repressiva do Estado, mas não só. Você precisa descapitalizar essas organizações. Então, é esse trabalho que nós estamos fazendo de definição das estratégias, porque tudo isso estava, na verdade, abandonado no Brasil. Se você pegar mesmo esse mercado do ouro ilegal, quantas operações houve ano passado sobre isso? Nenhuma. E no ano anterior? Nenhuma. E no ano anterior? Também nenhuma. E o problema estava diagnosticado por todos. Então, havia uma ausência de autoridade da lei. E nós estamos procurando recompor essa autoridade da lei. E isso é importante, inclusive, para quem, por exemplo, se dedica à mineração, cumprindo a lei, porque sofre uma concorrência dérleal, obviamente, entre quem é, opera nos termos da lei e paga, portanto, todos os alvarais, taxas e os impostos devidos, e quem, obviamente, se dedica, de modo esperto, chamemos assim, a incorporar, e meio que por encanto, como se fosse uma espécie de reemidas, transformar ouro ilegal em ouro legal. Então, ministro, nós estamos trabalhando nessa visão, do suprimento desses nichos de ilegalidade, mas nunca com a visão de que tem que prender todo mundo, porque isso resultou num desastre institucional brasileiro, que foi a destruição de setores econômicos inteiros, inclusive. Então, nós não podemos sair de um direito penal ineficiente para um direito penal terrorista e um direito penal que vê o cárcere como a única resposta para todas as ilegalidades. Isso não é inteligente, isso não funciona, isso é puramente demagógico, puramente demagógico. Isso serve para eleger pessoas, mas não serve para combater a criminalidade. Eu me lembro do Roberto Campos, não do Roberto Campos Neto, mas do Roberto Campos Avô, em que ele me contava uma história sobre o Juscelino, aliás, o Jani Quadros. Ele dizia que teve que conversar com o ministro da Fazenda de então, que era o Mariani, e dizer que ia aumentar o preço da gasolina. Aí o Mariani, que era o ministro da Fazenda, dizia que vamos conversar com o presidente Jani Quadros. Ele foi visitar o Jani, foram lá conversar com ele e o Roberto conta que começou a expor os motivos pelos quais tinha que aumentar o preço da gasolina. mas ele percebeu que o presidente não estava ouvindo, que o Jani estava atirado na canta com aquela... Te lembra que ele usava aquela bata, aquele negócio? Não, lembrar bem, eu não lembro, mas... Mas não tinha nascido ainda, não tinha nascido ainda. Bem, o que ocorreu? Terminou a exposição, o Jani fez três perguntas sobre o tema, exatamente naquilo que o Roberto não tinha falado. Aí, no final, o Jani perguntou ao professor, quem são os inimigos? Aí o Roberto disse, olha, eu não sei, eu não sei o que o senhor está se referindo, mas precisamos saber quem são os inimigos. Volte amanhã para conversar. Voltou, não tinha nenhum inimigo apontado. Aí o Jani disse, já está resolvido, vamos voltar a conversar na semana que vem. Na sexta-feira, o Jani faz uma exposição naquele jornal, voz da sexta-feira que o Jani tinha criado no rádio, e aí o Jani começa a atacar os Estados Unidos. É, que os americanos tinham feito isso, aquilo, e fez uma grita aí e disse que por isso tinha que aumentar a gasolina. Roberto chegou no Rio, fez contato com o embaixador americano, diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Aí diz o embaixador, não se preocupe, Roberto. O presidente Jani Quadro me telefonou antes e me avisou o que ia fazer. E aí o Jani diz o seguinte, preste atenção, ministro, o povo só se reúne para odiar. Você não vai conseguir reunir povo para amar. No caso específico da Amazônia, que você está falando, e para nós encerrarmos, observa que nós temos três Amazônias. Amazônia sem mata, Amazônia com mata e a Zona Franca de Manaus. Como é que o debate se dá dentro desse espectro? Hoje você tem, de um lado, um ativismo, um fundamentalismo ambientalista, que pretende transformar a Amazônia num parque para a diversão da humanidade, e, de outro lado, um primitivismo econômico exploratório. grande parte dos ilícitos que são praticados, parte dos ilícitos que são praticados na Amazônia, não se aplica isso aos garimpeiros, é exatamente por falta de espaço de sobrevivência. Você não tem, você tem incentivos feitos pela ausência do Estado no sentido de encontrar soluções econômicas para o cidadão. E se o cidadão não encontra soluções econômicas não criminosas, ele vai fazer a solução criminosa, porque a proibição, ou melhor, a necessidade derruba a proibição. Então, é fundamental também que se façam políticas, digamos, desenvolvimentistas da Amazônia consistentes com problemas ambientais. Agora, punir a população por estar fazendo isto significa que está desconhecendo de que foi empurrado para isso. São os incentivos. O que o senhor, para encerrar, o que o ministro pensa disso? Bom, quero saudar o presidente da Câmara que está ali, o Arthur Lira. Já estou terminando, viu, Arthur? Bom, sobre a Amazônia, de fato, essas realidades são muito diversas, múltiplas. Quando se fala em Amazônia, normalmente, quem dela está distante pensa logo em árvores. Mas, só que há metrópoles na Amazônia, Belém, Manaus, cidades de mais de um milhão, milhões de habitantes. Então, nós temos, como o ministro aludiu, múltiplas Amazônias. A Amazônia urbana, nós temos essa Amazônia intocada, sobretudo no estado do Amazonas, mas não só. E nós temos essa Amazônia, essa Amazônia incorporada a ciclos econômicos legais ou ilegais. Então, é preciso partir desse diagnóstico e exatamente dessa compreensão, quando aludir em relação aos garimpeiros. Você não vai prender 15 mil pessoas e o grande problema é para onde essas pessoas irão. Nós estamos falando de 30 milhões de brasileiros e brasileiras que lá se encontram e é uma visão santuarista, puramente santuarista da Amazônia, não responde a essa necessidade óbvia de você ter efetivamente a sustentabilidade como algo tangível para o cidadão e o cidadão da Amazônia. Não adianta fazer planos ou assinar documentos internacionais se isso não se traduzir em benefícios sociais concretos a esses 30 milhões de brasileiros e brasileiras. A minha parte, ministro, como o senhor sabe, porque foi ministro da Justiça, é a parte do comando e controle. Então, esse é meu business hoje e nós vamos fortalecer muito a presença estatal na Amazônia agora com investimentos do Fundo Amazônia que foi criminosamente congelado durante alguns anos para que essa presença seja mais larga, mais forte e, com isso, a autoridade da lei se faça sentir com mais imediatidade. Agora, sei e bem sei, como Amazônia, inclusive, que isso não é suficiente. Pelo contrário, o que nós precisamos é transcender apenas o pilotismo, entre aspas, que é essa ideia de projetos pilotos sustentáveis na Amazônia e, ao mesmo tempo, transpor a mera declaração retórica de compromissos generosos com a preservação da Amazônia. Há uma mobilização internacional significativa, nacional também, consertações, inclusive, empresariais se formaram em torno disso. Há uma alocação razoável de recursos públicos e privados para essa função. Nós temos a expectativa de que esses recursos se alarguem e que eles sejam aplicados em cadeias produtivas de economia verde que consigam, de fato, melhorar a vida do povo da Amazônia. Sem isto, nós não vamos cumprir as metas de redução de desmatamento. E, sem isso, por conseguinte, o mercado brasileiro fica expófito internacionalmente. Sem isso, o Brasil, como marca mundial, fica expófita. Sem isso, é claro que o poder brando, o soft power do Brasil na arena internacional se diminui e, sem isso, obviamente, a segurança climática do Brasil e do planeta cai. Então, é realmente um tema estratégico. O que a democracia brasileira tem que resolver nos próximos anos? A democracia brasileira, na minha ótica, tem que resolver a Amazônia, a democracia brasileira tem que resolver o CIPOA, o tributário, com o nome que queiram dar a isso, se a reforma tributária, seja lá o que for, a cabulsa, seja lá o nome que for, e a democracia brasileira tem que resolver esses temas de ilegalidade como esse da internet que aludia ou do garimpo ilegal. Então, são três metas de curto prazo. Por quê? Porque, dizia Keynes, ou se atribui a ele, que a médio prazo todos estaremos mortos. É claro que 2030, 2040, 2050 sempre é um debate muito sedutor. mas nós não vivemos numa era de certezas de planejamento ou de cenários mundiais. Pelo contrário, nós vivemos aquilo que um conhecido filósofo italiano chamado Antonio Gramsci denominava de interregno. Ou seja, nós estamos numa transição na geopolítica global em que ninguém sabe para onde vai o jogo de multipolaridade do mundo, a hegemonia chinesa, a reação norte-americana. Você tem incertezas derivadas da tecnologia, você tem incertezas derivadas de uma disfuncionalidade da política, como nós tratamos aqui. Então, nós não vivemos numa era que permita propriamente planejamentos estratégicos muito acertados. não significa que não devemos nos dedicar a ifto, claro que é válido, mas sempre sabendo que os pilares às vezes podem ruir por encanto. Então, nós temos que ter um planejamento de curto prazo, que não seja o curto prazismo, mas que identifique quais são as questões centrais para arbitramento dos agentes privados, dos agentes públicos do Brasil nos próximos anos. E eu não tenho dúvida que entre um desses temas centrais, estratégicos, vitais, de verdade, está o tema da Amazônia brasileira como algo que diz respeito ao desenvolvimento nacional, mas diz respeito também a uma questão estratégica, qual seja o lugar do Brasil no mundo. Flávio, muito obrigado pela exposição, já está aqui o presidente da Câmara, temos outro momento. Eu agradeço muito, foi bom te rever. Do mesmo modo, muito obrigado a todos. da Câmara, muito obrigado a todos. O fim do Brasil no mundo.